Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. As negociações para o fim da greve dos caminhoneiros foram tema de uma reunião entre o presidente Michel Temer, na manhã de hoje, com ministros, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, e o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, em discussão, propostas para conter o aumento do preço do diesel. Agora à tarde, representantes do governo e da categoria continuam reunidos no Palácio do Planalto para tratar do assunto. Nesta quarta-feira, a Câmara aprovou o projeto da reoneração da folha de pagamentos das empresas de 28 setores da economia. A decisão atende ao pedido do governo para reequilibrar as contas públicas com a eliminação do tributo da CID sobre o diesel. Na proposta aprovada pelos deputados, foi incluída também a eliminação da cobrança do PIS-COFINS sobre o diesel até o fim de 2018, o que ainda vai ser analisado pelo governo. A proposta ainda precisa passar pelo Senado antes de seguir para a sanção presidencial. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, comentou as negociações. Todas as decisões, todos os avanços em relação a isso, serão tomadas a partir do necessário diálogo e da parceria que existe entre o governo e o parlamento e que tantos resultados positivos têm trazido ao Brasil e à sua população. E ontem à noite, a Petrobras anunciou uma redução de 10% no preço do diesel nas refinarias. A medida vai valer pelos próximos 15 dias. De acordo com o presidente da empresa, Pedro Parente, essa é uma medida de caráter excepcional para facilitar as negociações entre o governo e representantes dos caminhoneiros. E não significa uma mudança na política de preços da Petrobras. Essa redução de 10% representa uma redução média de 23 centavos por litro, pouco acima de 23 centavos, por litro, o valor médio do diesel comercializado nas refinarias da Petrobras. O que nós entendemos é que para os consumidores teria que haver uma redução mínima de 25 centavos no litro do diesel. Essa decisão se aplica somente ao diesel e, como informei, tem o objetivo de permitir que o governo e os representantes dos movimentos tenham tempo para negociar um acordo definitivo neste quadro mais construtivo, portanto, contribuindo para evitar impactos negativos tanto para a população quanto para as operações da nossa própria empresa. O Brasil recebeu o Certificado Internacional de Zona Livre de Febre Aftosa, em Paris, na França. A premiação reconhece os esforços de todos os órgãos oficiais de defesa sanitária do país, dos produtores e da indústria pecuária para erradicar a doença do território nacional. Os trabalhos começam cedo na propriedade do Seu Cardoso, na região de Sobradinho, a cerca de 40 quilômetros do centro de Brasília. Nesta época, a plantação de milho é triturada para a produção de silagem. Essa plantação de milho é voltada para a silagem e para a alimentação dos animais, porque quem mexe com as vacas de leite, se não tem uma alimentação saudável, não tem condição de produzir nesse período que entramos agora no período crítico da seca. O agricultor tem cerca de 60 cabeças de gado que produzem uma média de 300 litros de leite por dia. E se tem uma coisa que o Seu Cardoso não abre mão, é de vacinar o rebanho contra a febre aftosa. A imunização é feita duas vezes por ano e ajuda a preservar a saúde dos animais. Se todos nós nos preocupássemos com a importância dessa vacina, nós não deixaríamos de fazer em situação nenhuma, porque é muito importante até para o país e no geral. O comprometimento dos criadores em vacinar o rebanho, como faz o Seu Cardoso, garantiu ao Brasil a certificação internacional de zona livre de febre aftosa com vacinação. O documento concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal, foi entregue ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi, em Paris. A partir desse reconhecimento, o Brasil tem um novo status no mercado mundial e poderá acessar alguns mercados que hoje ainda estão fechados. O próximo passo agora é a certificação internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação. Para isso, o país vai suspender a imunização de forma gradual. A partir do ano que vem, os estados do Acre e Rondônia e alguns municípios do Amazonas e Mato Grosso vão suspender a vacina e até 2021 a medida será estendida para todo o Brasil. Hoje, apenas o estado de Santa Catarina é considerado área livre de febre aftosa sem vacinação. Esse reconhecimento para todo o Brasil só pode ser feito depois de dois anos que a vacinação for suspensa, o que deve ocorrer só em maio de 2023. O Brasil possui hoje o maior rebanho comercial do mundo, somando quase 219 milhões de cabeças de bovinos e búfalos. É também o maior exportador de carne, com vendas para mais de 140 países e tem potencial para crescer mais. Mas para que o país consiga a próxima certificação, é preciso que o criador continue a cumprir com sua obrigação de vacinar o gado. Independente da declaração do Brasil livre de febre aftosa com vacinação, ainda temos alguns anos até a retirada oficial de tudo. Então, o produtor também não pode se esquecer da importância e também a gente não pode relaxar. E lembrando que a primeira etapa deste ano da campanha de vacinação contra a febre aftosa termina no dia 31 de maio. Devem ser vacinados 200 milhões de cabeças de bovinos e búfalos de todas as faixas etárias de grande parte dos estados brasileiros, além do Distrito Federal. Os criadores precisam enviar o comprovante de vacinação para as secretarias de agricultura dos municípios. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você. E continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri